E aí, Cris, tudo bem? Para dizer para você e para todo mundo que estiver vendo, que aqui no Projeto Guri a gente vai procurar aplicar os seus ensinamentos em todos esses pontinhos amarelos aqui que a gente tem no mapa, que são os nossos povos. Valeu, Cris! Sucesso aí para esse seu trabalho novo. Valeu! Play!